E pensar que tudo isso começou assim. E olha que depois veio muita gente atrás, tantas duplas, tanto sucesso. Depois tem várias duplas aí e deve ser Almidonado e Zé Rico. Eles que abriram esse campo espetacular. João Vrena, meu amigo, começou comigo. Estamos agora em Terra Rica, no Paraná, cidade de Zé Rico. O Zé gosta muito de um ovo frito, um quiabinho, um arrozinho, uma abobrinha. Zé Rico e a Roça. Os amigos da época dizem que ele não era muito chegado ao cabo da enxada. O tempo passou, dos tempos difíceis para a fama. Filmes, sucesso até na China. Mas tudo sem perder as raízes. Milionário gosta de caçar. E ele sai para dar caçado, chega lá, vê o porco. O porco encarou ele, ele atirou. Deu dois tiros no porco. E mesmo assim ele teve que subir numa porteira porque o porco quase engole ele ainda. Bom, Ratinho, os dois tinham manias esquisitices. O milionário, olha aí, ó, o que ele gostava de fazer. Está prometendo isso, promete até hoje não fez. Essa chapa velha, que é um arado, uma roda de arado. Até hoje tem isso, falou o que quer fazer. Será que ele continua fazendo a mesma coisa? Uma chapa de fazenda é um arado de disco de trator. A gente tira o arado, depois que usa há muito tempo, e solda os buracos. Tem quatro furos. A gente solda eles e faz uma chapa para a gente poder assar a carne. Agora é hora de relaxar um pouco. Agora o Zé Rico, Ratinho, olha lá. Ele queria ter um castelo. Começou a fazer faz uns 20 anos, só que nunca terminou. Cada dia ele inventa um cômodo a mais. Será que ele já acabou esse castelo com 20 quartos, 40 campos de futebol? Pergunta para ele aí, Ratinho. Mas não seria um exagero construir um verdadeiro castelo assim? São 14 mil metros quadrados. E como nos velhos castelos, tem até passagem secreta. Quando terminar a concluir, eu quero mostrar verdadeiramente para o meu amigo Ratinho. Sempre cantando, sou muito feliz. Muito bem, tá bom, tá ótimo. Zé Rico, você terminou o castelo? Ainda não terminei, Ratinho. Não terminou ainda? Não, não, tô, tô, tô... Cada dia ele inventa uma suíte nova, pô. Já tá com 190 quartos, já. Meu Deus. É, 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 é impressionante. Ah, não, é, é normal, é normal. A gente está lutando. Ah, muito. E eu, se Deus quiser, vou concluir logo mais. Agora, Ratinho, eu quero simplesmente te parabenizar mais uma vez. Sim, obrigada. Você sabe que a nossa amizade é acima de qualquer coisa. E outra, eu fiquei feliz com a, 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 a presença, a visita aqui do Gustavo Lima. Que beleza, o Gustavo é... é um filhão, é um filhão mesmo, gosta dele com um filho. Você sabe por quê? Eu tive a sorte de ficar umas duas horas batendo papo com ele num hotel. Nós fomos fazer um show e, de repente, a gente, nós estivemos juntos. E conversando, e eu falando do sucesso dele. E eu continuo torcendo pelo sucesso do Gustavo Lima, porque ele, ele é um amante da música. E outro, oferecendo tudo que há de bom pra, pra, pra juventude. É verdade. Tentando aquilo aqui, nessa música que ele cantou. Maravilhosa, maravilhosa. Agora, depois, antes, agora vamos... Eu queria falar, você tem um site agora, que é um site de Milionários R. Como é que é o negócio do site? Ah, o site, o site é o seguinte. É www.grifemilionários.r Tá, tem que escrever grife? Tá. Tá, é... www.grifemilionários.r www.grifemilionários.r Muito bem. .com.br Muito bem. Então, tá aí, ó. Vou repetir. www.grifemilionários.r .com.br Você entra lá, tudo que você quiser saber, tudo que você quiser adquirir. Por exemplo, um boné daquele ali, que ele também já prometeu, não deu também. Deu, 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 deu. Tô esperando. Pra ele dar um boné. O boné daqui não é pra dar, é pra vender. Primeira coisa, Maravilha. Impressionante. Não, tudo adeus, o que você quiser. Tá lá. É impressionante. É um sucesso. Esmalte. É um sucesso. Então, entra lá, você que tem, tá na internet agora, pode entrar lá agora, pra derrubar lá o site dele de uma vez. Olha lá, ó. Vamos cantar Águas Passadas? Vamos nessa. Vamos cantar? Lá na frente, então. Vai lá. Milenar Zé Henrique, vai lá. Quero ver. É Brasil. Olha, se esse programa não der audiência hoje, aí eu diz isso. Aí eu largo. Bonita microfone, é Brasil. Eu já nem sei se sou o homem ideal de sua vida. Se marcou, se marquei, nem sei, me perdoe se não fui fiel. Ajuda a ele, pelo amor de Deus. Ajuda a ele, Brasil. Muitas vezes eu tentei a mim mesmo, que enfim consegui te esquecer. Ufa, o que é isso, menino? Foi tão forte a solidão, que este meu pobre coração quase ficou de mal. Comigo. Águas passadas não rodam no índio. É o que sempre eu ouço dizer. Se você não passou, eu também não passei. Ainda existe uma chance, se a gente se entender. Eu já nem sei se sou o homem ideal de sua vida. Se marcou, se marquei, nem sei, me perdoe se eu fui fiel com mim. Muitas vezes eu menti a mim mesmo, que enfim consegui me esquecer. Foi tão forte a solidão, que este meu pobre coração quase ficou de mal comigo. É o que sempre eu ouço dizer. Se você não passou, eu também não passei. Ainda existe uma chance, se a gente se entender. Muito bom. Agora vou te contar. Vocês têm tanto sucesso, que a gente quando vem no programa fica pensando, mas o que eles vão tocar? Mas é tanto sucesso. Como é que a gente faz? É difícil escolher, né? É, aí depende. A vida inteira de sucesso. Depende do seu gosto. Quando é o Roberto Carlos, como é que vai escolher o amor do Roberto Carlos? Tem um monte de sucesso. É. É verdade? Agora, então eu queria deixar depois, se eu pudesse pedir depois, vocês cantarem a carta. Porque eu acho que aquela é uma poesia. Nossa. A carta é uma poesia. Não é nem música, ele é uma poesia. Dor. É sensacional. Eu queria até que vocês vão colocar a letra embaixo, para quem nunca prestou atenção na letra dessa música. Tem que prestar atenção. A letra é muito boa. Muito bonito, muito bem feito. Daqui a pouco tem mais. Então, vamos...